Gente, chegamos aqui na Casa Prima e olha só, já tem até um recadinho lindo aqui na entrada. Mariana, que feliz que vocês chegaram, é um prazer poder dividir com vocês um espaço que me traz tanta felicidade, paz e conexão. Tudo aqui tem muito carinho e espero que vocês possam ter momentos muito bons aqui, aproveitem muito. Muito obrigada, olha, maravilhosa, deixou um vinho aqui pra gente. E, gente, o lugar já tem cheirinho de casinha, sabe mesmo? De coisa gostosa. Cara, cheiro gostoso, ó, cozinha, tudo tipo muito bonito. Olha, tem um deck lindo aqui fora, que não pega porque é noite, né, amigas? Aqui, um fogão, a sala. Aí aqui, me disseram que daqui dá pra ver o sol nascer, quero fazer isso com o mozão. Mas, ó, tem até uma salinha, um lugar pra gente... Eu tenho prova semana que vem, então será muito bem utilizado. Ó o banheiro, coisa linda, muito bonita. Pensa tomar um banho aqui, olhando pra vista. E aqui, o quarto. Olha que delícia. Mozão. Foi o mozão. E olha que coisa linda. Cara, uma vibe muito gostosa. E, na verdade, aqui tem outra cabana que depois a gente vai conhecer. Gente, agora é noite, mas, ó, ali tá a sala, uma das portas. E aqui tem um deck aqui fora. Não sei se dá pra escutar, mas tem barulhinho de água. Alguma cachoeira, alguma coisa. Ó, um deck lindo. Cara, isso aqui deve ser... Tá tudo preto no vídeo, mas dá pra ver as estrelas aqui. Lindo mesmo. Acordamos nesse sextou lindo. Gente, tá um dia maravilhoso. Olha só. Uma viradinha aqui. Olha isso. Cara, lindo demais. Agora a gente vai fazer o reconhecimento do território enquanto as meninas dormem. São 11h39. Gente, já... Eu já acordei, já fiquei viajando. Viajando, viajando, viajando. Depois o mozão acordou, ficou viajando comigo. Depois a gente tomou um cafezinho. Já fiz café, já limpamos, já organizamos a casa. Já trabalhamos. E é isso. Agora, acho que enquanto elas dormem, a gente vai dar um rolê. Acho que a gente vai visitar alguma cachoeira. É muito sensível. Bora. Nós duas Dora Aventureiras por aqui. Nossa, eu tô igual aquela... Tô uma velha aqui cuidando com o meu joelho. Qual que é o recado, amor, que você me deu pra eu tomar cuidado com o quê? Cuidado, amor, que isso aqui é muito escorregadio, porque escorregar e bater com o cox. Ela tá com medo, eu caí, bater com o meu cox aqui no chão. Justo. Justíssimo. E, amor, tá gostando do nosso feriado? Nossa, necessário. Gente, parece que foi providenciado esse feriado pra gente. Não é necessário. Olha, só tem verde ao redor. Verde, 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 meu mozão. Verde, verde. Cara. Sério. Eu estava precisando disso na minha vida. Ó, sair um pouco dessa, da vida corrida e ficar um pouquinho só com esse barulhinho. É, só que o mozão daqui a pouco vai ter que parar pra estudar. Na hora que elas acordarem, o mozão fica com a galela. Ah, é, que elas estão dormindo. Ah, é, daí eu fico com elas e você vai estudando. Sim. Sabe isso, gente? Essa é a vida. Gente, agora o rolê ficou de trilha mesmo, ó. Olha aqui, a gente vai por aqui pra gente buscar a cachoeira. Eu já estou ouvindo ela, ó. Daqui de cima eu estou escutando o barulho da água. Busca a cachoeira. Busca a cachoeira. Estava um dia perfeito pra fazer trilha. Tá. Tá mesmo. Um dia perfeito. Tem várias coisas pra trilha também. Chegamos aqui na bifurcação, ó. Viemos nessa trilha aqui. E aí chega aqui nesse momento onde nós temos barulho de cachoeira dos dois lados. Um lado vai pra um tipo de cachoeira que tem queda e o outro é pra tipo um poço, assim. Lógico que a gente vai nos dois, né? Vamos ver qual que a gente vai. Primeiro. O mozão tá ali. Vamos ver o mozão lá. Vamos? Vamos pra essa aí, então? Vamos pra essa aqui primeiro e depois a gente volta pra outra. Olha que coisa linda. Lá sim já dá pra ver a água desse lindo. Vamos começar com vocês. Temos água, temos água, temos água e temos uma subida aqui, não sei pra onde que vai. Vamos ver. Olha isso, gente. Aqui dá super pra entrar. O mozão até já molhou o rosto, tomou um pouquinho de água. Olha aqui. Tem a queda, cai a linha e vai lá pra baixo. Lindo. Lindo demais. Agora a gente vai conhecer a outra parte. Aqui a outra, ó. Aqui a gente tem uma queda maior. Acho que dá até pra entrar aqui nesse lugar, hein? Olha. Muito bonito, né? Muito. Gente, a gente passou por uma cobra. Quase surtei. Eu nem vi a cobra e já tava surtando já. Mas é sobre isso, né? Se a gente tá no meio do mato, estamos propícias. Lindo demais. Fiquei, fiquei. Gente, ó. Agora a gente chegou aqui na Cabana da Mata. E aí a gente vai dormir hoje aqui, eu e o mozão. A Cabana da Mata é realmente uma hospedagem, né? Que tem como tu alugar. E lá é onde a gente estava também, que também tem como alugar. Que é a Casa da Montanha. Também tem pelo Airbnb pra alugar e tal. E olha só, que legal. Uou. Cara, uma delícia mesmo, ó. Mesinha, um quarto, cama. Tem uma cozinha aqui. Fogão. Os utensílios. Sal, geladeira. Aqui tem tipo um lugar pra guardar as coisas, armazenar. E o banheiro. Super completinho o banheiro. Bem gostoso. A cabana é bem gostosa. Hoje eu e o mozão vamos dormir aqui. Olha o som dos animais, passarinho. Sei lá. Todos os animais aqui. Hoje a gente já viu uma cobra, né? Olha que delícia isso aqui. E aqui, ó, dá super pra passar e chegar lá na casa da montanha, que tá lá atrás da árvore agora. Alguém muito empolgada aqui que tava gritando na cabana. Falei assim, não, peraí que eu vou mostrar pro povo o que você tá fazendo. Ah, bom dia, bom dia, vida. Temos café e pão de queijo. E pão de queijo, meu amor? No forno? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Gente, são 5h33 da manhã. Sim. Estamos subindo agora aqui o deck, porque a gente vai ver o sol nascer. Olha, mano. Já tá lindo demais, olha. Já tá lindo demais, mas a gente vai subir. Meu Deus, vocês não tão vendo nada. Mas é sobre isso, vocês tão escutando nesse momento, que a gente tá indo. Ai, não veio a zinha aqui, as prantinhas. Tá muito bonito de novo. Vamos. Gente, sério. Bota a luz aí, amor. Olha lá atrás. Acordamos. Isso? Sim. Bom dia. Agora são quase 6h da manhã. E a gente tá vendo o sol nascer aqui do deck. Vou mostrar um pouquinho. Tá lindo demais, já. A gente tá muito bonito. Não. Tem bastante gente aqui com a gente. O pessoal aqui do retiro. Acordamos 5h. Nemo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.